Onde ela vai de mulher? Mariano, olha a vida... Agora, com as minhas meninas... estão administrando as empresas todas? É... E depois... É que eu agora me fazer conta dele e dar tudo tudo tudo. Eu não faço uma receita!!! Não, muita telefona... Então, só e malvito! Não, só e malvito! Mas, eu vou ajudar aqui vir as meninas. Quem? São tudo cheirosos, meu Claudinho. Que cheirosos? Eu os os! Opa! As vezes um perfum bom de bautão de toque de amor da Avon. É cheirozinho, vai. Briandinho de maçã. É de maçã, o cabelo a gente já escorre. E eu gosto, eu gosto, eu gosto. E eu quero ir lá e chutar, eu sou o Sandro Ortiz de Guilardo. Ó o Sandro, vai lá no jogo aqui. O Maicon, o Maicon que ainda tá jogando é muito. Ia pela deda. Ele joga é muito, o Maicon joga é muito. Ele vai ir no caça, no caça do banco. Ele vai botar do cipó, na hora do gavô. Aí ele construiu o Maicon, onde é que eu ia pro gavô? Ele falou pro Maicon assim, mas então você vai com um bom pra ele. É, o Maicon falou, é claro que o Maicon, você cheguei de banco tipo o Maicon. E o Maicon tá lá no campo e anda perto do campo. Furumel, furumel, furumel. Gritando, ele lá com o Maicon. Ô Maicon. Mas é só que o Maicon chegou a bota. É, é, é. Ó o trem aqui tá danado, viu? Agora ele é fim de ano, né? Tá bom, né? Vai ter o Natal agora. Vai, rapaz. Vai, rapaz. Essa é que é boa, e todo mundo leva um diário pra casa e ninguém regrima. É, é, é. Compa, mas eu disse que não vou comprar arma nenhuma não, né? Não. Pode ir. Eu comprei um canicinha, tá chumar, eu comprei um peso desse e vier aquele negócio da cabeça e todo mundo volta. Dá nem pra caçar nosso dinheiro. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Porque eu comprei uma espringarda e uma capucha daquelas que a gente carrega pra boca. Ah, é, é. Mas diz que não pode matar nem mar nenhum. Ah. Tem um tal do Ibrama aí que não pode. Ah, Ibrama não deixa matar mesmo não. É. Ele diz que eles tomam conta dos viados. Ele é, toma. É. Mas ela matou uma onça que tava com menos animar e tudo aí, ó. É, você tinha que ver. Andou com ele. Mas não tem animar nenhum. Andou comendo os bezerrinhos meus lá. Eu acho que andou comendo umas cabritas suas lá também. Ah, mas é o que a gente tem que pegar aqui. É. Falei, eu vou matar essa danada essa onça. Não. Aí um dia eu tava lá no ar, tá no meio do café, ela tá toprando uns milha no meio. E você passou lá, tá batendo a comida. Tem um gasta chovado. É. É. E aí eu tô lá, já quase me escurecendo. E eu falei, é hoje eu vou matar esse bicho. Não. Porque de noite que é bom matar esses bichos. Aí, compadre, eu cheguei em casa, aí já tava de noite, né. Aí eu fui, peguei meu chá, bichá, e enchi meu pano, e falei, vou. Aí peguei minha espringada, coloquei aqui, peguei minha roxifria, que nasceu tudo, peguei um facão, coloquei aqui.